Música Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como implementar a nossa fila de prioridades Eu vou fazer uma fila de prioridades estáticas que eu não posso representar ela com um array ordenado ou com uma heap binário Então a implementação dela se parece muito com a lista sequencial estática Então eu vou utilizar um array para armazenar os elementos, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui Eu tenho um array com os meus dados inseridos de acordo com a prioridade E um campo quantidade que vai dizer quanto do meu array já está preenchido Bom, desvantagem de usar um array, eu vou ter que definir o tamanho desse array previamente Então a minha fila de prioridades vai ter uma quantidade de elementos máximos que eu posso inserir Então eu estou limitando o quanto eu posso armazenar Vantagem? Bom, uso de array eu posso utilizar a mesma estrutura da fila Tanto para uma implementação usando array ordenado quanto uma heap binário Usar o array me permite definir a estrutura de dados, fila de prioridade e implementar Tanto a inserção quanto a remoção usando essas duas abordagens aqui, sem mudar a estrutura de dados Então só tem que modificar as funções de inserção, remoção e consulta As funções de criação e destruição da fila continuam iguais Então por isso que eu estou optando por essa Então aqui eu estou definindo meu arquivo .h da minha fila de prioridades Então eu estou definindo que ela tem 100 elementos Então eu estou definindo aquele ponteiro especial que eu vou usar quando instanciar No meu programa principal uma nova fila, fila abril asterisco fp Estou definindo meu tipo fila, aqui as funções que eu vou ter à minha disposição Liberar a fila, criar a fila, consulta, fila, insere, remova, tamanho, se ela está cheia e vazia São as funções básicas para poder manipular a minha fila Aqui estou definindo meu arquivo .c, realmente a implementação dessa fila Eu criei aqui um struct paciente, que é o que eu vou armazenar dentro da minha fila de prioridades Imaginando que seja uma fila de prioridades para gerenciar pacientes em um posto de saúde, por exemplo Então struct paciente, guardando o nome e a prioridade dele Aqui o tipo fila de prioridades propriamente dito Com meu campo quantidade, ou seja, quanto eu já usei no meu array E o meu array struct paciente de tamanho max, no caso 100 elementos ali Então essa é a minha estrutura da minha fila de prioridades Falta agora implementar algumas funções básicas A minha fila de prioridades utiliza a mesma implementação da lista sequencial estática Então eu não vou passar aqui todas as funções de novo Basta você consultar como é que eu crio uma fila de prioridades Ou libero essa fila de prioridades Basta ver aula 5, listas parte 3, implementação da lista estática Lá tem como eu implemento a função de criação e liberação Só para a gente não repetir A aula 6 vai mostrar como fazer as funções de tamanho Se ela está cheia ou vazia Que são as implementações da lista estática para essas propriedades Só para a gente não ficar revendo as mesmas funções novamente Eu estou podendo reutilizar isso aqui porque eu adotei a mesma estrutura Só tem que fazer uma adaptação ou outra Mas o princípio é o mesmo Como criar essa fila, como liberar é a mesma da lista estática Como verificar o tamanho, se está cheia ou vazia é o mesmo princípio da lista estática Então só dar uma olhada lá Na próxima aula a gente vai ver como inserir e remover Tanto usando a ideia de uma heap binária quanto de uma heap binária Até a próxima